Fala guris, vamos conversando mais um vídeo aí pra vocês Dessa vez, conforme eu tinha falado lá no Instagram Falei que eu ia trocar as luzes do branquelo Que ainda estão queimadas, cara, depois de mais de 60 dias Tô sem o farol e sem luz de milha Tá uma bagunça, cara, não dá nem pra andar com o carro à noite Então, já comprei essas lâmpadas aqui, esse kit de lâmpada Na Shopee Então, vamos fazer a instalação, vamos ver se vai dar tudo certo Solta a vinheta aí e bora pro vídeo Bom, gurizada, já de princípio já aconteceu um milagre aqui Que eu já lavei o carro, né? Isso aí é só, eu já vou até dar uma olhada aqui pra cima Pra ver como que tá São Pedro tá safe Pelo incrível que pareça E aí eu tava olhando aqui Olha só como que tá O farol de milha do Molinari Aquele farol de milha que eu tinha trocado há um tempo atrás, cara Coloquei novo E pipocou a lâmpada aqui dentro Nossa, virou uma bagunça Agora eu quero só ver o que eu vou fazer pra arrumar aquilo ali Eu vou ter que tirar esse farol de milha daí E fazer uma limpeza nele Vamos ver o que vai dar Já os farol normal Tá belezinha Ele tá queimado os dois lados Ele tava queimado um lado só E eu fui inventar de tirar E aí acabei empurrando a lâmpada Sem querer dar uma má forma ali Porque tem um jeitinho certo pra você empurrar E aí acabou quebrando O fiozinho da lâmpada Tem um curioso que já perguntou pra mim Pô, por que você já não colocou LED no branquelo Pô, merece O carro tá todo bonitinho Por que você já não colocou LED Cara Assim, meu ponto de vista Me discorde se eu tiver errado O carro já é baixo Já tem roda chamativa E eu ando muito na rodovia com ele Então É... Pra evitar dor de cabeça Pra evitar chamar mais atenção Então Vai nas luzinhas brancas É mais baratinho Se queimar é fácil de trocar também Então Essa Foi a minha Visão Pra comprar essas lâmpadas aqui Ah, e tem as lâmpadas aqui do painel também Que é da parte do Do ar-condicionado Eu vou trocar também nesse vídeo Então Bora que a gente tem muito serviço Bom Primeiro de tudo Já coloquei minha luvinha aqui De proteção máxima, né Vamos fazer a troca dos Farol Principal Que eu acho que vai ser o mais fácil De se trocar Pra quem viu no Instagram aí Eu dei conta De queimar uns Um... As lâmpadas De farol Na hora que eu tava fazendo a instalação Eu coloquei errado aqui E deu cagada Mas Vamos fazer certinho agora Que eu já vi Como que é o movimento Do pescoço da baleia Aqui E não vai errar mais Bom Não sei se vocês vão conseguir ver Legalzinho aí Mas aqui no caso do palio É só tirar essa tampinha aqui Que a lâmpada já vai estar ali A cagada que eu fiz Que eu quebrei a outra lâmpada Foi que ela encaixa com esse pininho aqui pra cima E aí eu coloquei ela de lado Assim Empurrei E quando forçou Ela quebrou Inclusive é essa lâmpada aqui Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Mas tá Tá quebradinho aqui O... Gero Gero Não o nome desse aqui É o Gero Gero Tá Tirou aqui Belezinha É só colocar a nova E já era Aqui é simples Todas as lâmpadas que eu comprei Foi dessa marca aqui Tech One Eu vi a galera falando bem delas Resolvi arriscar Não foi caro Foi barateza E pra quem tava sem farol Né Melhor que nada Ela tem a pontinha azul Essa foi uma das coisas que me chamou atenção também E dessa vez vou prestar atenção Que é esse pingue ali Aqui pra cima né Ah é uma coisa muito importante Você não pode Colocar o dedo aqui Na lâmpada Nem com luvas É bevita Evita fadiga Encaixou que nem uma uva Meu guri Olha aí É só colocar o soquete Ó Soquetezinho aqui na lâmpada E Eu preciso ver também né E já era Tá essa gambiarra de fita isolante aqui Vocês não reparam não Porque Aí Já era O antigo dono fez uma adaptação técnica aqui nesse carro Ele usava LED aqui no meia luz E aí pra não ficar acusando lá no painel O que que ele fez Ligou uma luz Junto com meia luz Aí ficou essa Parafernália Só bagunça Bom Vamos trocar o outro lado Agora é a mesma coisa Bom meu guri Lâmpada instalada A parte de cima A parte de cima já era Fechou Agora vamos aqui pra parte de baixo Aqui já é um pouco mais complicado Porque eu preciso levantar essa capa de proteção aqui E acessar a lâmpada ali Então aqui vai dar um bailezinho a mais E ó Se liga no No pretinho Original Aqui É doido Eu passei no pelo aqui Entre a roda E o pneu Ficou Esse é um serviço Que chega a dar orgulho de ver Vamos arrancar aqui Tem um parafuso aqui Se não conseguir ver Que um parafuso aqui Acho que já vai conseguir Levantar bem aqui Sabe aquele negócio Que pra sair Todo santo ajuda Eu quero ver Pra pôr ali de volta Olha só o espaço apertado Que ficou aqui O certo era tirar a roda Que aí Puta aí facilita Mas não vou fazer isso não Bom galera Já tirei a lâmpada aqui Acabei tirando mais uma parte Aqui de cima Da produção Tirei dois parafusos Pra facilitar E um cachezinho ali É mais chato A lâmpada que eu vou usar Também é da Tec One Então vamos ver se é boa Esse lado aqui Tá funcionando Mas eu vou deixar guardado Aí né Como backup Porque vai que precisa Uma hora Então Eu vou trocar as duas Pra ficar as duas iguais Meus amigos O negócio tá Treto aqui Se liga Dei conta de tirar O farol de milho Tá solto aqui Mas aí Pra tirar ele Sem tirar essa roda Coloquei a roda Mais de lado Aqui Olha Vai sair Não creia Fez o parto Aqui Olha Miserável Explodiu Com força A lambda Não sei Como que eu vou limpar Isso aqui dentro Acho que não vai dar Vai dar não Glorizada Não dá nem pra acreditar Nesse farol Que eu consegui limpar Eu peguei Eu comecei com um cotonetezinho Devagarinho Aí eu já peguei um Um algodão grande E meti lá dentro do farol Limpei Cara Nossa Mas ficou Bom Zero não né Mas melhorou muito Do que estava antes Eu limpei tanto Que chega Tirou um pouco Do cromado Do farol Ali Esses pipiricados Aí de cima Provavelmente Foi da Temperatura Da lâmpada Quando explodiu Mas aqui embaixo Estava todo feioso Todo branco Isso é doido Já passa batida Só colocar a lâmpada Aqui dentro Agora E agora Eu até tirei As travinhas Aqui de dentro Vou colocar as travinhas Vou colocar a lâmpada E eu vou mostrar Para vocês aqui Esse aqui Que está fora do carro Aí galera Obviamente Eu coloquei a lâmpada Que estava boa ainda Para fazer um teste Ver se não ia explodir Aqui E pelo que eu vi Cara Esse farol de milho Foi aquele que a gente Trocou um tempo atrás Vocês viram o vídeo No canal aí E Não entrou água não Foi a lâmpada mesmo Que resolveu Falecer Assim do nada Mas a ligação aqui Para vocês Terem uma base É assim A lâmpada ali O terra Fica na carcaça Ali de metal E o positivo Fica na bundinha Da lâmpada E aí Essa tampinha Tampa E já era Ela aqui Quando eu coloquei Essa tampinha Eu usei a borrachinha Original Acho que talvez Por isso Deve ter evitado De entrar água Mas é isso aí Eu vou colocar A lâmpada nova aqui Fechar E a gente vai lá Para dentro Aí galera Coloquei o carro Aqui debaixo da cobertura Para ter um pouquinho Mais de sombra Olha só Como que ficou Que da hora Eu achei que ia ficar Um pouquinho mais azulada Por conta daquele Biquinho da lâmpada Mas Ficou a iluminação Bem da hora Esse lado Que a gente conseguiu Salvar aqui Então Olha só Gostei do resultado Os faróis Eu achei que ficou Um pouco melhor Vamos ligar ele aqui Os faróis Eu achei que ele ficou Um pouco mais azuladinho Pelo menos aqui Ao vivo Dá essa impressão Não sei se na imagem Vocês vão conseguir perceber Mas Gostei do resultado final Vamos ver se vai aguentar Um tempo bom Me segue no Instagram Que eu vou Sempre estar postando As novidades Para vocês E se deu certo Essas lâmpadas aqui Agora Vamos lá para dentro Bom galera Para fazer a instalação Aqui dentro Desses pingo Parece um led pingo E no caso É aqui do ar condicionado Precisa remover Todos esses botões Eu vou mostrar para vocês Como que faz Mas olha só Vou rodar a chave aqui Vou acender o meia luz Ó Ele está acendendo aqui Está acendendo ali Bonitinho E aqui Não acende nada Está queimado As duas aqui Então Para remover aqui É o seguinte Você vai ter que tirar A capinha aqui É um pouquinho duro Mas Mas sai Você tirou aqui Aí com um jeitinho Você vai tirando A moldura Aqui ó Com um jeitinho Você vai puxando E vai desencaixando Essa moldura Faz Travinha aqui ó Essa Acabou de fechar Com a chavinha Você consegue Levantar ela Aí gurizada Saiu A moldura Tem quatro parafusos aqui Bom tirar esses parafusos Se não não sai E aí para tirar Já deu para ver aqui A lâmpada Já está aqui as duas Dá até para ver Que ela está queimada Agora é só puxar os botões Falar para você É duro É duro Belezinha Agora vamos tirar Esses parafusos Aqui Aí galera Saindo O acabamento aqui Que dá a iluminação Na treta toda A patroa já está me chamando Para almoçar E eu estou aqui Gravando vídeo Aí Agora é só Puxar elas com a Com o alicatezinho Com cuidado Para não quebrar Com o dedo É meio difícil Com a ajuda De um alicate Pega nela Na maciota Sem quebrar a lâmpada Vamos ver se eu vou conseguir Tirar sem fazer uma tragédia Aí De um lado eu tirei Aqui ela é meio presa Na compressão Aí Saiu também Vamos colocar as de LED Aqui Para quem quiser comprar No lugar confiante Que eu indico LF Store Sempre nossos parceiros Aí LED tem Do seu lado Então está aí Branquinho Só fechar E alegria O processo da montagem É o inverso da desmontagem Então vocês já sabem Encaixou A tampinha Aqui Do seletor Já era Faltou a chave Olha só Tudo bonitinho De novo Bom grisado É isso aí Vou ficando por aqui Mais um vídeo Top Para vocês Vocês curtiram As dicas Já deixa o like Aqui embaixo Se inscreve no canal Para ficar ligado Para os vídeos Enpreitados Que a gente sempre está fazendo E é nóis Estamos juntos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E é nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti